Fala galera, hoje eu quero falar pra vocês um pouco de como funciona o mercado de afiliados que vem crescendo uma exponencial muito grande aqui no Brasil. Esse modelo já era muito utilizado lá fora, depois que eles implantaram no Brasil a coisa ficou louca, alavancou muitas vendas, porém vale lembrar o que? Que o setor de afiliados pra produtos digitais já está um pouco saturado, porque não está tendo tantos conteúdos relevantes pra que possam ocorrer várias vendas aí durante o dia. Então por isso que tem setores aí como a Monetize, estão vindo outras empresas também aí no marketing de afiliados que conseguiu o que? Colocar produtos físicos pra as pessoas se afiliarem. Ou seja, o produtor tem um produto físico e aí você se cadastra, é afiliado daquele produto e você recebe uma comissão por aquela venda. Lembrando galera, que eu quero explicar pra vocês um pouquinho mais. Tem muita pessoa que entra no mercado de afiliado achando que vai simplesmente se afiliar a um produto e já pronto, já está vendendo. E não é assim. O afiliado ou ele tem que ter uma boa rede social com vários amigos engajados que são pessoas qualificadas pra comprar aquele produto, seja um produto pra cabelo, um produto pra emagrecimento, ou seja, tem que ser pessoas que irão comprar aquele produto. Os produtos, como eu disse, é infoprodutos, saturaram um pouco porque é muito curso, curso, curso e a galera começou a ver que tem vários cursos que não são nada relevante pra você fazer venda no marketing de afiliado. Lógico que tem muito curso bom, que eu recomendo sim comprar aí. Quem quiser escreve até pra mim no doutorpimenta.com.br e eu vou falar pra vocês alguns cursos fantásticos que vendem muito bem. Mas hoje em dia está funcionando muito bem, como eu disse, o marketing de afiliados pra produtos físicos. Porém galera, marketing de afiliados não é nada sem tráfego. Então você tem que investir num tráfego qualificado pra levar pessoas até a sua página de vendas que você se fez de afiliado no produto. Porque quando você se afilia, você vai ter o seu link da sua página de vendas, é isso que você vai divulgar. Pode instalar um pixel do Facebook, pode promover ela no Google AdWords também, sem problema nenhum. Pode promover em qualquer rede que você quiser, no Instagram, pode fazer o WhatsApp. O WhatsApp eu acho muito essencial porque a taxa de rejeição do WhatsApp é muito pequena. a taxa de abertura chega a quase 98%. O WhatsApp, você pode ver, faz um teste com você mesmo. Chegou uma mensagem, se você não sabe de quem é, você já vai abrir pra ver quem é. Já o e-mail, se chegou um e-mail de quem você não é, já deu uma lida ali, viu que é propaganda, você já pega e já vai deletando o e-mail que ele tem uma taxa de rejeição muito mais alta do que o WhatsApp. E galera, pra quem é afiliado, tem que pôr grana em tráfego. Tem que pôr grana em conversão. Tem que pôr grana em exposição da marca. Ou seja, o principal de tudo é tráfego dessas três funções. Leva um tráfego dentro do Facebook, depois você cria um lookalike, cria um engajamento pra conversão e assim vai indo. Depois que você engajar as 50 vendas, é incrível. O mecanismo do Facebook já começa a entender pela inteligência artificial, quais os tipos de clientes que estão comprando aquele produto e ele vai trazer ainda mais público qualificado pra você. E lembrando, você criou uma campanha, ela já passou dessas 50 vendas. Galera, duplica a campanha. Essa campanha você só deixa ela paradinha e deixando aí o seu saldo sempre completo, né, pra que não possa haver pausa na campanha. Essa campanha você não se mexe mais. Ah, eu peguei e vou investir lá mais 50 reais por dia. É errado, porque a campanha tá qualificada naquilo ali. Quando você coloca mais 50 reais sobre a campanha, o Facebook vai entender o quê? Que ela é uma campanha reformulada, ou seja, ela vai começar praticamente do zero e você vai ver que as suas vendas irão cair. Mas galera, pra ser afiliado, se você não tiver um tráfego orgânico muito fluente no produto aí, com o público qualificado, você tem sim que colocar a mão no bolso. Você vai ter que investir pra poder ter retorno. Porque é isso que o produtor quer. O produtor nada mais que o afiliado como se fosse um colaborador indireto dele. Ele tem um produto X, te dá uma comissão Y e você vai trabalhar pra vender o produto dele. Mas em contrapartida, você vai vender da sua casa, de qualquer lugar do mundo, do seu notebook, do seu celular. Ou seja, você tem a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar que você esteja. Então, isso faz com que você possa ter aí maiores vendas pra você e também o produtor vai também perceber que você é um afiliado em potencial e com certeza o produtor de qualidade ele vai te levar aí produtos, informações qualificadas pra você poder engajar ainda mais o seu cliente. Mas é isso, galera. Mercado de afiliados é fabuloso. Você tem que escolher o produto certo. Um produtor de confiança também, isso é muito importante, que ele vai dar respaldo tanto na venda, durante e na pós-venda, porque tem muito produtor que só quer saber de vender e depois não tá nem aí. E na verdade tem que ser muito respaldado, ainda mais quando trata-se de produtos físicos. E o bacana da Monetize, que é a única plataforma ainda que tem produtos físicos, porque outras estão agora entrando bem novas no mercado e vão ficar muito ótimas nisso também, como que funciona o produtor que quer pôr um produto dentro da Monetize? A Monetize solicita que esse produtor encaminhe um item do qual ele quer vender pra o endereço da Monetize, pro endereço do gerente dentro da Monetize que ele já tem contato aí na sua conta e o produto fica lá em aprovação na plataforma. Quando chega na Monetize, eles vão avaliar o produto, ver se estão dentro, ver se está dentro da norma, como se for um produto, digamos, de cosmético pra cabelo, se está dentro do prazo de validade, de se o lote está ok, código de barra, número da Anvisa, a litragem do produto, quantos MLs são. E após isso, eles vão solicitar pra você uma foto sua no seu estoque, comprovando que você tem uma quantidade escalonável pra poder atender os afiliados da Monetize. Porque a Monetize hoje tem muito afiliado e as vendas acontecem pra caramba. Então, o que acontece? Não adianta você, produtor, ter 10 itens e querer entrar na Monetize que eles não vão aprovar devido a essa sua baixa quantidade. Então, você tem que ter algo muito escalonável e provar isso pra eles. Isso é ótimo porque quando eles aprovam o produto, eles mostram o quê? Que o seu produto, que você que é produtor, tem um produto de confiança e qualificado pra dentro da plataforma. Onde os afiliados, então, vão ter total segurança de vender o produto e saber que o cliente vai receber aí tranquilamente no endereço de compra. Lembrando, mais uma vez, galera, porque tem alguns vídeos que eu já falo e que eu volto a ressaltar. Se você for ver um vídeo meu do Mercado Livre, eu falo isso e que eu ressalto. A principal técnica hoje pra você alavancar as suas vendas é a logística. Quem não conhece aí a síndrome do código de rastreio? A pessoa comprou meia-noite e eu mando e-mail pra você cadê meu código de rastreio? Não é verdade? Tem muitos clientes desse tipo e nós também somos assim. Quando nós compramos algo, nós queremos o mais rápido possível. Então, procure trabalhar também, dependendo do seu nicho, o seu produto aí, com empresas de logística que vão dar respaldo e rapidez e segurança na entrega do seu produto pro seu cliente que foi feito à venda através do seu afiliado. E lembrando, galera, o afiliado é muito bacana porque quando ele vai fazendo marketing e remarketing dentro do Facebook, você vai ficando aí com a sua conta qualificada, então você tem um acesso total das pessoas qualificadas que você levou pra página do produtor. E isso fica na sua conta, algo pessoal seu. Então, isso é muito interessante. Leve tráfego pra depois você fazer um lookalike ou se você for utilizar o Google AdWords, utilizar as ferramentas que ele proporciona, um impulsionamento no YouTube, no Instagram, enfim, como você precisar. Mas afiliado pra ter um rendimento legal vai ter que ter um investimento bacana e é assim que funciona. Tá bom? Espero que tenham gostado então desse vídeo. Não esqueça aí já ative o sininho, deixa o joinha, o like, o famoso like, favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! e até o próximo!